Contra o América Mineiro, quarta-feira, dia 29, nove e meia da noite. Vanderlanda meia lula no Igor Gomes vai fazer. Rola o nome, vem livre, Rondesco, dá um gol. GOOOOOOOL! Palmeiras! Rondes! Uma jogada maravilhosa do menino Vanderlanda, com direito a meia lua no Igor Gomes. Ele entra na área, poderia até tentar fazer um golaço. Rondes fechava livre na área, Vanderlanda serve o Rondes. Ele manda pra dentro com um gol aberto. Torcedor do Verdão continua sonhando com o título. Torcedor do Verdão continua sonhando com o bicampeonato. Palmeiras, 1, 2, 3, Internacional 0. O líder do campeonato faz mais um 3x0 pro Verdão. Você não tem jeito, tá feito. Que jogada do Vanderlanda. Pro gol do Verdão, gol do Rondes Soler. Espetacular o caminho.